Epa, pode soltar que é meu, é seu nada, eu vi primeiro, eita Quem foi que quebrou, vocês tão de sacanagem Seu pai que pagou, nessa TV Smart O barulho do cinturão, que vai marcar suas costelas Com manhã não me bata não, corre não dá chance Pra ela é só pau Eu fechei a porta e a janela pro quintal Eu passo pelas pernas dela, se deu mal Sacanagem, me pegou pela guela Com manhã não me mata não, a culpa é daquela miseração Foi mal, ô socorro, tá doendo minhas pernas, tô mal Vou ficar sem assistir minha novela E o chinelo vai comer pesado nas suas costelas Eu falei o que pra vocês, se for a brincar Que seja lá fora, infeliz se as leparas Eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag, te amo maninha Vai ser o pedido de desculpas de vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau